Bem, ela sonhou com a Bíblia aberta no capítulo 5, mas 5 de que? Sonhei com a minha Bíblia aberta no capítulo 5, 5 de onde? Mateus, Marco, Luca, Mois, eu vi só o destaque do capítulo, o que significa? O livro você não sabe não? O livro? Lembre-se, quando você sonhar com a parte da Bíblia, é porque Deus quer falar com você nessa parte da Bíblia. Por exemplo, você sonha com Mateus 5, então Deus tem uma mensagem para você em Mateus 5. O que você deve fazer? Ler sete vezes. O mistério é ler sete vezes. Para ajudar, eu sonhei com o Salmo 145. Foi? Foi. O que eu devo fazer? Tem uma mensagem de Deus para você dentro desse Salmo. Tem um código. O anjo está mandando você ler o Salmo 145. Para você cumprir a lei, aí você lê o Salmo 145 sete vezes. Ah, pastor, é muito, então não leia. Eu estou ensinando para você o código. É. Eu não vi o livro, só o destaque do número 5. Capítulo 5, né? É. Aí está mais misterado ainda, né? Se tivesse mesmo no livro, né? É. Então, eu não sei o que fazer, não. Eu não sei qual... A não ser que você abra a Bíblia e o primeiro capítulo 5 que você vê na sua frente, você lê. Mas eu não sei se funciona desse jeito. Mas quando você sonha, por exemplo, com... Eu sonhei com o Salmo 100. Então, você pega o Salmo 100 e lê sete vezes. É. Aí você vai notar que tem uma mensagem oculta para você lá. É como se fosse, tem um tesouro ali. Aí você tem que tentar achar esse tesouro sete vezes. É. O erro da pessoa... Olha o mistério que eu estou dizendo. É. Deus mostra um tesouro para a pessoa, a pessoa vai uma vez e desiste. Vai duas vezes e desiste. Tem que ir sete. Então, sonhou com o versículo da Briba? Da Briba, Bribado? Então, qual o capítulo? No caso dele, aí, o mistério é grande. Eu vou orar a Deus para Deus mostrar o mistério. Porque ele sonhou só com o capítulo 5, mas não sabe de que livro. Então, aí, o mistério está grande. Mas se você souber o mistério... Foi em Mateus 5. Então, você vai lá em Mateus 5 e lê sete vezes. É. Será que seriam cinco etapas, pastor, que ela passaria na vida? Eu não sei. Eu não sei. Eu sei que o número 5 é bom, né? O número 5 é o número da prosperidade. Não existe número ruim. Mas é o número da prosperidade, né? 5. É. Agora, ficou muito perdido no ar. Nós podemos... Quando a gente tem um sonho e não compreende, a gente perde outro sonho e Deus dá. Segredo? É. É. Segredo.